Oi galera, meu nome é Felipe e hoje eu vou ensinar a fazer uma farmzinha, só que começando, vai ter que estar no Nether e pra vocês saberem, não vai precisar de spawn e nada, nada de spawn, vai precisar de spawn zumbi ou esqueleto, então só ir pro Nether e vamos construir nossa farm. Tá, eu não apareci num lugar bom, mas eu vou fazer aqui mesmo a farm, então começando, eu vou fazer uma coisa aqui, começando a farm, vocês podem usar qualquer bloco, tá, eu vou procurar pra uma parte boa. Vou fazer um novo portal, sabe que daí ele vai ter que dar numa parte boa. Pronto. Isso daqui vai dar numa parte boa. Que isso? Meus blocos tão ficando invisível. Tá, era pra ver se é um vídeo simples, mas meus blocos tão tudo bugado, isso é estranho. Tá, eu só sei que eu vou fazer um portal aqui, de boa. Que boa, que boa se parar de travar, né? O jogo não tá cooperando aqui. Aí, aqui eu acho que vai dar um lugar bom. Isso, fortaleza do Nether. Vou fazer o primeiro formato, que é, que vai aparecer muito com o A. Ó, tá aqui. Formato tem que fazer aqui, certinho. Daí vai aqui. Tira esse bloco. Tá. Vou ter que fazer isso daqui. Pronto. Aê. Na verdade, isso daqui não vai aparecer tanto com o A. Mas vai aparecer. Pronto, agora tá aparecido. Eu voltei. Voltar de novo pro Nether. Ué. Não. Eu não entendi o que aconteceu aqui, não. Tá, mas tá bom. Vou destruir esse portal aqui. Veio outro portal. Tá. Então, aqui o negócio tá pronto. Pronto, agora é só fazer uma parte aqui pra segurar. Pronto, faz uma parte aqui. Olha. Daí, hum... Eu já vou falar o que vai usar nessa farm. Piglins. Zumbi Piglins, é claro, né? Tá bom, né? Eu vou fazer isso daqui mais pra baixo. Tá, tem cascalho aqui. E eu não entendi nada porque esse cascalho... Ah, tá flutuando. Olha. Só chegar aqui e fazer isso. Não. Fiz errado. Não quero fazer nada errado aqui. Pronto. Eu quero deixar um espaço maior. Pronto. Tô terminando aqui a farm. É bem rapidinho de fazer essa farm, tá? Não precisa se procurar. Preocupar, quer dizer. Olha. Aí você faz isso daqui. Pra não vir nenhum guest, né? Porque tem que proteger tudo. Pronto. Daí quando já põe... Só deixa eu dar uma arrumadinha. Eu vou pôr umas tochas aqui. Pronto. Vou pôr aqui as tochas. Pronto. Quando já tá posto essas tochas aqui... E o negócio... Então. Daí é só você pôr... Um... Deixa eu ver aqui. Quer dizer, deixa eu achar. Achei. Pronto. Daí você põe isso daqui. E ainda se quiser deixar mais seguro... Pode deixar isso daqui, ó. Um alçapão. Eu vou pôr aqui um alçapão só pra vocês verem aí como é que fica. Pronto. Assim fica mais desperigoso. Não fica mais tanto perigoso. Olha. Dá pra até fechar o alçapão aqui. E... Eita. Eu caí na lava. Deixa eu mostrar aqui. Daí é só... Ir aqui. E daí você fica atacando. E... Eu vou deixar assim mesmo. Porque eu acho que vai ficar mais bom. Peraí. Mais bom não existe. Pronto. Aqui... Eu vou colocar um alçapão. Porque... Vai que algum guest invade aí. Olha. Daí você precisa de escada pra sair. Da farm. Pronto. E daí esse alçapão é pra abrir. Daí... Hum... Eu tive uma impressão que era um guest. E daí... Você chama a atenção dos zumbis peligrosos. Pra algum lugar. E tem que ser um lugar plano, né? Porque... Daí... Não vai dar certo. Olha. Eu vou... Invocar alguns... Vamos... Vou... Invocar qualquer coisa. Aqui. Só pra mostrar. Vou invocar. Deixa eu ver. Vou invocar um creeper. Pronto. Um creeper aí. Mais um. 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 Pronto. Pus alguns creepers. Agora eu vou jogar isso aqui fora. Daí é só... Chegar aqui, ó. Vou fazer isso. E aí você bate. E... Daí você tem uma farm infinita. Só... Tem que... Não tem um jeito se os creepers... Não... Te matarem, né? Isso dá pra você fazer até... No mundo normal. Vou mostrar aí pra vocês. No mundo normal. Olha. Vou ir lá no mundo normal. Pra mostrar pra vocês. E depois eu vou pôr o modo sobrevivência. Pra vocês... Vê que é de boa matar eles. Peraí que não tá regenerando. Negócio. Pronto. Vou fazer... Rapidinho agora. Porque... Vocês já viram lá como é que faz... No Nether. Meu Deus. Tá muito travado. Pronto. Aqui. 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 Agora faz essa parte. Daí... Tá pronto lá. Daí... Fecha aqui. Só deixa eu... Deixar de dia, né? De dia. Pronto. Vou deixar aqui de dia. Pronto. Só... Aqui. Deixar de dia. Pronto. Foi... Ficado de dia. Agora... É só terminar a farm. Que eu vou mostrar aí pra vocês... Isso. Como é que... Fica a farm. Pronto. Por aqui. Escadas. Pronto. E daí eu vou pôr... Alguns Creepers. Ou melhor... É melhor... Fazer... Sem Creeper. Porque vai que ele explode a farm. Daí é brincadeira com a minha cara. Ou melhor... Vou pôr o Creeper. Mas... Meu Deus do céu. Vou queimar a farm desse jeito. Vou usar o sapão pra... Não queimar a farm. Pronto. Agora cai aí o Creeper. Tá bom, né? Pelo menos... Vocês sabem que... O Creeper... Ele vai ir atrás de você. E daí... Ele vai ir. Tá. Olha. Aí você põe o sapão. Pera aí. Aí. Põe o sapão. E daí eu nem vou pôr... Escada aqui. Daí eu... Você tem que ir... Longe. Põe aqui no modo sobrevivência. Pra mostrar pra vocês. Pronto. Daí você bate nele. Bate no Creeper. Ou qualquer... Bicho aí. Bate. E bate. Tem que bater várias vezes. Se você não tiver... Alguma coisa pra... Bate aí. Tá bom, né? Eu já sei, gente. Eu já sei, gente. Eu vou... Não, eu já sei, não. Eu já sei. Já sei, agora sim. Agora sim, eu já sei. Olha, eu vou pegar uma espada de diamante. Pra vocês verem... Que dá pra matar os Creepers, sim. Ou melhor. Melhor que de diamante. Pronto. Vou pôr aqui alguns Creepers. Eu vou mostrar pra vocês como essa farm funciona. Mudar aqui pro modo sobrevivência. Mas o Creepers explodiu. Tá bom, né? Vocês sabem que é fácil matar os vídeos. Vou ver se é mais fácil assim. Tá, eu vou arrumar de novo o negócio. Pronto. Mudei pro Criativo. Agora eu só preciso sair daqui. Tá, sair daqui. Agora é só arrumar o negócio, né? Vou arrumar aqui. Pronto. Agora eu acho que os Creepers não vão explodir. Eu acho, né? Vamos ver se ele explode. Não. Então, assim, é a forma de vocês ganharem muito XP. Assim, desse jeito aqui. Ele é só subir. Olha. E daí vai ter lá em cima o XP. Olha. Aqui o XP. E assim que vocês ganham XP infinito. E tchau, galera. E eu deixo...